Seção 3ª. Da conservação e limpeza dos logradouros e proteção às propriedades. Artigo 38. Durante a execução das obras, o profissional responsável deverá colocar em prática todas as medidas necessárias, para que o leito dos logradouros, no trecho fronteiro à obra, seja mantido em estado de permanente limpeza, conservação e segurança. § 1º. Quaisquer detritos caídos das obras, bem como resíduos de materiais, que ficarem sobre qualquer parte do leito do logradouro público, ou em propriedades vizinhas, deverão ser imediatamente recolhidos, sendo, caso necessário, feita a varredura de todo o trecho do mesmo logradouro cuja limpeza estiver prejudicada, além de irrigação para impedir o levantamento de pó. § 2º. Nas obras situadas nas proximidades de estabelecimentos hospitalares, é proibido executar, antes das sete, e depois das dezenove horas, qualquer trabalho ou serviço que produza ruídos excessivos. Art. 39. Nenhum material poderá permanecer no logradouro público senão o tempo necessário para sua descarga e remoção, salvo quando se destinar a obras a serem executadas no próprio logradouro ou muro de alinhamento. Art. 40. Toda e qualquer inobservância às normas constantes desta sessão, ficará sujeita às penalidades previstas para tais casos, a serem fixadas pela Prefeitura Municipal de Itajaí. Art. 41. A demolição de qualquer edificação, excetuados apenas os muros de fechamento de até 3,00 metros, 3 metros, de altura, só poderá ser executada mediante licença expedida pelo departamento competente. Art. 1º. Tratando-se de edificação com mais de 0,02 pavimentos, ou que tenha mais de 8,00 metros, 8 metros, de altura, a demolição só poderá ser efetuada sob responsabilidade de profissional legalmente habilitado. Art. 2º. Tratando-se de edificação no alinhamento do logradouro, ou sobre uma, ou mais divisas do lote, mesmo que seja de um só pavimento, será exigida responsabilidade de profissional habilitado. Art. 3º. Em qualquer demolição, o profissional responsável, ou o proprietário, conforme o caso, colocará em prática todas as medidas necessárias e possíveis, para garantir a segurança dos operários, e do público, das benfeitorias do logradouro, e das propriedades vizinhas. Art. 4º. O departamento competente poderá, sempre que julgar conveniente, estabelecer horário dentro do qual, uma demolição deva ou possa ser executada. Art. 5º. O requerimento de licença para demolição, que esteja compreendida nas hipóteses dos parágrafos 1º e 2º deste artigo, será assinado pelo profissional responsável, juntamente com o proprietário. Art. 6º. No pedido de licença para demolição, deverá constar o prazo de duração dos trabalhos, o qual poderá ser prorrogado, atendendo a solicitação justificada do interessado, e a juízo do departamento competente. Art. 7º. Caso a demolição não fique concluída dentro do prazo prorrogado, o responsável ficará sujeito às multas aplicadas pela Prefeitura. Artigo 42. A Prefeitura poderá, a juízo do órgão técnico competente e ouvida a Comissão Municipal de Urbanismo, obrigar a demolição de prédios que estejam ameaçados de desabamento ou de obras em situação irregular, cujos proprietários não cumpram as determinações do presente Código. Parágrafo único. A Prefeitura poderá executar ou mandar executar a demolição, cobrando do proprietário as despesas com a mesma, além da penalidade aplicável.